Agora a Percivilha e Percianas também é franquia. Se você quiser ser um franqueado, é só ligar pra cá, eles vão te passar todas as informações e esse know-how. Com um investimento muito pequeno, você tem um retorno muito grande. Inclusive, tô aqui com o Reinaldo, que tem loja lá no Castelo, né? Shopping Castelo na loja 44. E o retorno de lá, como é que tá, Reinaldo? O retorno é excelente, tá? Um investimento muito pequeno, retorno excelente. Então você vai trabalhar com produto de qualidade, vai investir na sua loja. E aqui na Percivilha, eles estão com uma ótima promoção pra você agora decorar a sua casa. Pagando com um cheque pro dia 25 de novembro e 25 de dezembro, Carlos. Em dezembro, toda a linha. São mais de 100 modelos cores padrões à sua escolha. Certo, são componentes importados e também nacionais. Eles estão fabricando agora, dão assistência técnica. Preço de fábrica. E aqui, nessa coleção jamaica. A coleção jamaica é uma fibra de rami, você paga apenas duas parcelas de 45 reais na medida de 1,5 por 2 metros. Olha, nesse exemplo de preço então, duas parcelas de 45 reais no cheque pro dia 25 de novembro e 25 de dezembro. Essas são importadas, né? São importadas, temos horizontais, fininhas, 25 milímetros, a sua escolha. Você tem ótimas opções aqui, tudo com chequinho pro dia 25 de novembro. Tudo 25 de novembro e 25 de doze. E a garantia também da Percivilha. Agora vamos falar um pouquinho da assistência técnica. Se você tiver um problema na sua percena, você chama, mandamos um técnico sem compromisso, faz o orçamento e se aprovado, executa na hora. Ótimo. E você pode pagar com cheque pra 30 dias. Faz o orçamento também da colocação, tudo sem compromisso, né? Tudo sem compromisso, é só ligar, nós encaminhamos uma pessoa na sua residência. Aproveite, Percivilha e Percianas e tenha ainda o Espanandorzinho de brinde, que é exclusividade aqui da casa e sempre faz maior sucesso. Todo mundo cobra, né Carlos? Todo mundo cobra o Espanandor. A promoção vai até sexta, de segunda a sexta, das oito às dezoito, sábado, das oito às treze, aqui na Lamida Araguaia 272, em Alphaville. Telefone qual é? 7295-4909. Basta ligar. Qualidade e garantia pra você, Percivilha e Percianas. Aproveite. E aí